E aqui na Galeria Miami você encontra Bolzan Relógios. Aqui do meu lado, Rogério Bolzan. Bolzan, como é mais conhecido. Ô Bolzan, o que tem de novidades aqui na tua loja? Hoje que nós temos de novidade na nossa loja, a gente tem um preço único de relógio. Qualquer relógio feminino, R$ 20,00. Nós temos mais de 100 modelos de relógio. Quais são essas novidades? Mostra pra gente aí, Bolzan. Vários modelos de bracelete com estrais, sem estrais. Qualquer relógio masculino, R$ 25,00. Damos seis meses de garantia em qualquer relógio. Só acessar nosso Facebook, Bolzan Relógios. Temos uma motoboy, uma funcionária só pra fazer entrega pra gente. Nós entregamos em toda a região, São Vicente, Santos, Praia Grande. Temos modelos de duas em uma, modelo de uma peça só por R$ 70,00. Damos nota fiscal, temos garantia. Uma empresa totalmente legalizada e transparente. Que isso é importante pro consumidor final. E agora nós também temos parcerias, parcerias com o Salão de Beleza. Pessoas que vem, adquire. Os produtos Bolzan colocam uma vitrine lá, compram nossos produtos, né? Num preço de atacado, um precinho lá embaixo. E também tá podendo ganhar uma renda extra dentro do seu salão. E chegaram também as bolsas infantis, Bolzan? Chegaram sim, chegaram vários modelos. A gente tem a pequena, que é a pra creche, que custa só R$ 10,00. Temos a média também, que é pra criança de 4, 5 anos, 6 anos, que custa R$ 15,00. E temos a grande, pra criança de 10, 12 anos, também que custa só R$ 20,00. É difícil de acreditar, mas é o preço das lojas Bolzan. Você viu quantas novidades a Bolzan Relógios trouxe pra você? Não deixe vir. Aqui na Costa e Silva, 53, Loja 5, Galeria Miami, Boqueirão. Telefone é fácil. 8204-2304. 8204-2304. Você também pode visitar o Facebook. É bolzan.relógios. Bolzan Relógios. Tá aí, vem pra cá.